Partida de Coruja na Conta e nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês o que eu achei ao jogar com a partida por 3, ou seja, eu peguei ela com 24 livros, mas como estou no treinamento dela, gastei 20 livros e gostaria de trazer pra vocês também as minhas primeiras impressões. Fiz a live com ela, muitos jogadores estavam lá em dúvida sobre se vale a pena ou não, vamos comentar um pouquinho nesse vídeo também e no final do vídeo eu vou deixar a parte da live jogando com a minha partida também. Beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nain de Sancti Awaker, então bora lá. A parte da minha, ela não está com oitavo sentido full porque eu não fechei o treinamento dela e eu ainda tenho que farmar a amizade, então ela está muito mais fraca do que deveria estar. Eu como estou na minha conta secundária, eu jogo mais contra ranks ouro, então acaba que no rank ouro ele é muito desbalanceado, ou encontra muitos jogadores, não, bem menos na verdade, mas encontra jogadores mais fracos do que eu, ou enfrenta jogadores que é muito mais forte do que eu. É tipo um Orfeu arrancando metade da minha vida ou mais, é desse nível. Se eu tiver um treinamento com CR, é kill assim, talvez na roda da 1. Então eu enfrento muitos jogadores mais fortes do que eu, mas pira e mexe com muita dificuldade em encontrar alguém um pouco mais pareado também. Nas plays eu vou mostrar também, eu olhando o time do inimigo e o meu também. Então essa aqui é a minha parte, ela está aqui full 3, eu usei essa build, como ela está muito papel, eu estou com o Fuxia, eu peguei uns cosmos bem ruins só para fechar mesmo o set e jogar com ela. Eu foquei principalmente em PV, embora eu não refinei os cosmos, mas PV porque quanto mais PV ela tem, mais dano ela sofre e mais dano ela vai devolver. Tá certo? Usei estratégias muitas vezes de Odisseu, ela com Odisseus é muito bom, que dá muita reflexão de dano, ela com Odisseus. Já com Odisseus bufa a reflexão de dano dela, que ela vai bufar com o buff do Odisseus, a equipe inteira. Então para quem viu a review aí minha da partida de Coruja, eu já passei a call aí para a galera que viu a review. Para quem não viu a review, eu vou deixar nos caras também, afinal de contas é mais de 20 minutos dando dicas de como jogar bem com a partida. Então fica à vontade para você conhecer mais ela, mesmo você tendo ou não. No geral, eu acho ela uma personagem que, ok, não é ruim, igual é um Hadasside, igual é um Asmita, mas também não é uma personagem OP, igual é um Afrodite, igual é uma Seraphina que foi lançada esse ano. Ela é até uma personagem assim, se pegou, beleza, vai dar para jogar, se não pegou, não vai fazer tanta falta, principalmente se você ainda tem muitos personagens top tier para investir. Se você viu meu vídeo de tier list, eu colocaria todos da tier 1 na frente dela. Se você não viu ainda a minha tier list de maio e junho, eu vou deixar aí nos cargas, é junho e julho, não lembro, mas eu vou deixar nos cargas, é maio e junho. Beleza, ela não, eu colocaria ela hoje como uma tier 2, né, é uma personagem muito boa, fica atrás de alguns personagens, mas ela dá para entrar em várias comps. E isso é muito legal da parte de Coruja também, porque ela causa dano passivamente com a sua reflexão de dano, né, que ela se buffa aqui e que ela vai transferir para a sua equipe inteira. Mas, obviamente, jogar com ela, com Ogseus, jogar com ela, com Sasha e jogar com ela, eu não testei, mas com Misty também, vai dar um acréscimo na estratégia da reflexão de dano muito da hora. Porque ela bufa muito a reflexão de dano com Ogseus, então se eu usar Ogseus, Sasha e a Partida, fica com muita reflexão de dano. Jogando com ela, eu senti que ela parecia muito poste, saca? Lembra muito o Thanatos, o Albáfrica, o Thanatos, aquele monte de dano, né, igual um poste. O Albáfrica só aplicando lá seus venenos pontual e ela fica lá chamando ataque para ela, bem aleatório, já que é 50%, independente do level, ela incomodou demais, principalmente os canos. Então, eu enfrentei partidas também, né, nesse primeiro dia, tanto na minha conta principal, quanto na conta secundária também, que eu joguei umas uma hora com ela, na minha conta secundária. Depois travou ali o PVP, o emulador, aí eu joguei com a minha conta principal e enfrentei também uma partida lá. E, no caso, foi assim, ela incomodou bastante o cano, porque ela chama todos os ataques do cano. E todo o personagem Speed, como eu trouxe também na minha review, ela está incomodando. Então, é um Death Terrors que vai selecionar algum inimigo, vai selecionar ela também. É uma confusão do Saga Sapuro que vai lá na partida e a gente fica muito feliz por ir uma confusão na partida, né, porque meio que ela não causa muito dano assim. Eu cheguei a testar minha build do Ikidivino, o Ikidivino foi em cima da partida e com a reflexão de dano da partida, meu Ikidivino não conseguiu ficar na sua forma de Fênix. Então, ela chega a incomodar aí alguns personagens, principalmente os atacantes em área, que estão com pouca vida, vão dar seu ataque e a reflexão de dano causa dano primeiro do que o roubo de vida. Então, se a reflexão de dano eliminar o inimigo, ele não vai conseguir recuperar a vida com seu roubo de vida também. Então, ela está muito legal nesse aspecto. Porém, ela vai jogar muito passivamente. Ela vai trabalhar com esse desvio de ataque, que é bem aleatório, às vezes é bom, às vezes não. Lembra aí um pouquinho Asmita, né, com o seu controle. Então, às vezes ele vai colocar o bloqueio de custo em alguns personagens que vão falar, nossa, Asmita, você brilhou. Tem vezes que ele não vai dar o bloqueio de cura em alguém bem nada a ver, que é custo zero igual um Shura divino. A mesma coisa acontece com a partida. Tem vezes que ela vai chamar ataque, que é bem legal pra ela, tipo um cano. Tem vezes que ela não vai chamar o ataque do cano pra ela. Principalmente, por exemplo, você tem que usar estrategicamente, tá, galera? Coloca o olho em quem você gostaria que não chamasse ataque pra ela. Por isso, eu gosto de colocar o olho da coruja em personagens no final. Porque aí ela sempre chama o ataque do cano e ela vai ter o ataque reduzido do cano também. Que eu tive algumas lutas assim, que eu coloquei o ataque do cano pra ela ficar dando contra o ataque no cano. Eu falei, gente, ela não tá causando dano no cano nenhum. E o cano com dano aumentado nela ainda. É, não tem nada a ver isso. Tá tudo errado isso daqui. Então, aí depois eu refleti e falei, não, não faz sentido. É legal você colocar em quem que ela não gostaria de puxar ataque. Que aí ela puxando ataque, ela vai ter sua redução de dano. Pra ela tankar ainda mais. E olha que a minha, no nível 3, sem 2 oitavo sentido, ela tava conseguindo tankar até razoável também. Mas se pensar que, ai, você comparar com o Asmita, que é bem aleatório, que às vezes que é bom, às vezes que é ruim. Tá, essa parte, às vezes é bom, às vezes é ruim dela puxar ataque pra ela. Qual que é o lance? É que ela ainda trabalha com reflexão de dano. Né, então o Asmita tem aquele shield podre dele. Que se o shield fosse muito bom, o Asmita seria muito legal. Mas o shield é podre. Agora, a reflexão de dano da Apáctida não é ruim. Então, isso daí é muito legal. Porque você vai ver que vai ter lutas, situações que essa reflexão de dano que você vai utilizar vai ajudar mais. Porém, como eu disse pra vocês, ela é muito mais efetiva com o Odisseus. Porque o Odisseus buffa a reflexão de dano dela, que aí ela vai, essa parte do buff do Odisseus, ela transfere pra equipe inteira. Ao contrário da Sasha, que a Sasha não é reflexão de dano. É como se fosse, mas não é refletir dano aqui de status, de atributo, beleza? E aqui, referente a skill nível 3, que eu não tenho o controle, né, a imunidade ao usar o olho da coruja. Foi de boa. A gente enfrenta poucos controles. Então, meio que passou batido muitas vezes. Às vezes, se chama Serafina lá, que poderia controlar ela e tal. E alguns caminhos divinos. Mas é bem pontual. Não é sempre que a gente tá enfrentando controle. Então, vai ter momentos que aqui, realmente, o controle básico pode ser oportuno. Como, às vezes, é indiferente. Nem sempre a gente enfrenta build de controle. Então, fica aí ao seu critério, né, se você vai sentir falta desse controle básico ou não. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa daqui é uma skill que eu colocaria como primeira skill nível 4. Eu não deixaria nível 5, mas como a primeira nível 4. Vai ter situações, principalmente Serafina, que hoje é meta, que vai incomodar ela aí, né, de deixar ela controle. Talvez ela não pode aplicar o olho. Eu deixaria aí essa aqui nível 4. Nível 5 não seria aí a primeira. Talvez seria a última skill nível 5, né. Mas, como primeira nível 4, eu deixaria ela como primeira nível 4, tá certo? Então, isso é um pouquinho das minhas primeiras impressões da partida. Ainda não é o veredito. Ainda vou enfrentar muitas partidas até eu pegar ela na minha conta principal. Quando eu pegar ela na minha conta principal, eu vou jogar com ela 3, 4, 4, 4. E aí, eu vou trazer o meu veredito pra vocês. Mas, eu vou até pegar a minha partida na minha conta principal. Fica aí as minhas primeiras impressões, o que eu achei dela. Espero ter contribuído com alguma informação nesse vídeo também. E fica aí com o gameplay dela, beleza? Que aí vocês poderão tirar também suas próprias conclusões vendo ela em uma situação real de gameplay. Se você quiser ver a live completa, vou deixar no comentário fixado. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Ah, ele vem de Afrodite, né? Afrodite machuca. Poxa, mas esse Afrodite no nível ouro é foda também, né? Enfrentar esse Afrodite no nível ouro. Pô, seu Logsails, cara. Deixa eu ver. Alguém sobe esse cara de rank aqui? Que não seja eu. Tá muito escrapo. Vamos ver aqui como que tá os status dele. Tá com o PV 63 mil. Meu PV tá 58. A partida dele tá... Tudo 3, não. Tem ali o... O reflect dele é nível 5. O meu é tudo 3, né? Vamos ativar aqui. Ah, mas ele não tem um CR não, né? Já tô na vantagem, então. Pelo menos o meu tem CR. Olha só, ela puxa ataque da Saori, né? A parte dela é muito sem vergonha. Ah, não, cara. Ela nem... Ela nem... É um Mist, velho. As ideias do Mist. As ideias do Mist. Cara, tô indignado. Vamos ver o que que eu consigo puxar aqui. Ah, vou puxar o Shun. Ela não puxa mais, ela já puxou os ataques. Ah, vamos na parte da que vai puxar muito ataque mesmo. Então aqui já coloca a semente nela. Tá, então beleza. Esse aqui tá com a skill level 5, tá? Então ele tem... Ele equiva a recuperação. Ah, já deixa eu... Esconder aqui meu olho de seus, por via das dúvidas. O problema é que se eu ficar atacando a partida também, Eu fico aumentando a reflexão de dano dela. Tem esse BO. Ah, já puxamos ali, né? Bloqueio de cura. Pelo menos já tem a redução de dano, né? Ativei ali o olho da coruja. Vamos colocar aqui no Ogseus. E já vou ativar o ricochete aqui também. Vamos lá, ressurreição. Ah, é, eu não tenho, né? Tá achando que essa conta por 3 é o quê? Então vamos lá, vamos ativar o ricochete. Ó, então aqui ó, a média de reflexão de dano, ó. Ela tá com 47% e ela buffou o restante da minha equipe com 16%. Beleza. A minha... Eu queria gerar mais um de energia aqui, mas não vai dar. Então vou deixar um veneninho aqui ativado. Vou deixar um veneno ativado. Poderíamos muito congelar esse chum. Vamos de novo no chum? Pô, mas seria ótimo se você curasse, né moça? Cura aí, Sal. Tá precisando de cura aqui, viu? Pelo menos agora tá aplicando bastante... Ah, o problema é que ele vai dar um reflete no Afrodite, né? Ele tá com 7 buffs. Nossa, gastou ali a vida. Nossa, ricochete bonito, cara. Ó, então ela tá aqui com 65% e os demais, ó, 65% também. Vamos ver os seus. 65%. Então tá ok. Tá, hashtag delicinha. Vamos começar a jogar aqui. O problema é que ela vai ficar puxando os ataques do cano. Ela é muito cauta de cano, né? Meu cano já vai falecer. Ativa a cura aí, ô, Saúra. A Poké quando ativou a cura, a minha Saúra tá no nível 5, não? Ok, agora ativou. Vamos curando tudo. Deixa eu continuar curando aqui de novo. Ah, deixa eu pensar aqui. Tô pensando em dar um choque nesse cara. Vamos lá, um choque. Já que a Saúra tá curando mesmo, a gente cola com o exceus com... Outra vibe. Eu usei isso que eu errado, né? Olha, gente. O problema é que tem o... O moço ali, ó. Do Shun. Que vai usar... A paradinha dele se curar, né? Tirar quer dizer o... O duplo turno pra sair o congelamento aqui do Afrodite. Vamos ver se ele vai causar muito dano agora ou não. Que não cause. Alguém faleceu. Pô, cadê essa reflexão de dano, cara? Dorme aí, demônio. Pô, reflexão de dano flopadíssima aí. Curou? Que que é isso? Nossa, o ataque não foi no Afrodite, cara. Isso aí complica, hein? Afrodite ali no máximo. Pô, a parte deve estar incomodando muito, meu cano. E a partida também tá puxando os ataques da minha Seraphina. Eu quero selecionar aqui, ó. Vamos tentar selecionar de novo. Mas é 100%, né? Que essa moça tá acabando ali o... Esse bloqueio dela? Ah, deixa eu puxar. Então vai sobrar energia ainda? Deixa eu colocar aqui no chum. Vamos tentar ativar aqui a semente. Beleza, menos um. Nossa, acabou minha vida. É, foi, né? Ó, vamos ver se pela milionésima vez, ó. Finalmente a parte da... Falhou. Mesmo aí num ranking bem mais baixo, bem mais low level. Mas deu pra incomodar. Essa luta aqui foi bacana, né? Contra o sono. Pronto, se rendeu. Valeu, sono. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho